Senhor presidente, que me traz mais uma vez esta tribuna é para tratar de um tema que já se tornou recorrente aqui no plenário, na tribuna desta casa que é para tratar a respeito de afastamento de prefeito prefeito legitimamente eleito pelo povo e devidamente empossado e o caso que trago ao conhecimento da imprensa dos parlamentares e de todos que nos acompanham através da TV Assembleia é o caso de governador Nunes Freire e que na última segunda-feira anteontem, na verdade o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar afastando o prefeito de suas funções com a alegação que o prefeito Indalécio nosso querido Gago não estivesse apto ao exercício da função ora, o prefeito Gago há uns 15 dias retornou ao município e foi devidamente empossado pela Câmara Municipal fato que ele poderia já ter feito alguns dias ou melhor, alguns meses atrás mas o prefeito esperou estar em total condições de fazer uma boa gestão ao município retornou o cargo tem vistoriado obras colocou a folha de pagamento em dia colocou o hospital para funcionar ou seja, tem vistoriado várias obras ou seja, tem conduzido o município como prefeito da cidade no último domingo estive inclusive lá na oportunidade que o prefeito fez um grande ato político para receber a população que teve presente cerca de 3 mil pessoas naquela oportunidade ele inclusive apresentou os seus candidatos a deputado e eu a convite do prefeito estive lá e testemunhei o quanto não só o prefeito Gago é querido pelos abraços que recebeu pelos cumprimentos que recebeu como ele está totalmente apto a exercer o seu mandato de prefeito e digo mais da forma como nós temos acompanhado esse caso digo o senhor presidente que o tribunal de justiça foi induzido ao erro porque quem deu a decisão que afasta o prefeito fez com base em fatos ocorridos há alguns meses é tanto que o juiz da primeira instância que também apreciou o mesmo pedido de afastamento do prefeito indeferiu o pedido de afastamento e determinou a posse do prefeito só exigiu que fosse feito só exigiu que fosse feito uma perícia médica correto foi cauteloso o magistrado de primeira instância ocorre que o tribunal de justiça induzido ao erro porque consta nos autos um laudo médico comprovando atestando a capacidade plena do prefeito devia ter feito o tribunal deveria ter feito o mesmo que fez o magistrado de primeira instância determinou que o comando do município ficasse sob a gestão do prefeito Gago e ao mesmo tempo determinou que fosse feito a perícia e o tribunal de justiça fez o contrário afastou o prefeito e determinou a perícia quando o que deveria ser mais prudente era mantê-lo no cargo e determinar a perícia mas infelizmente como já afirmei aqui como o tribunal foi induzido ao erro eu não tenho dúvida que esse erro ele será imediatamente corrigido e a justiça restabelecida que é a garantia do prefeito Idalesso que teve a grande maioria de votos da população em torno de 8 mil votos retorne o cargo que nós estamos cansados já de golpe e o golpe que querem dar querem dar lá em Nunes Freire é parecido com o golpe que foi orquestrado contra a presidenta Dilma é o vice orquestrando mais uma vez um golpe que não pode ter a complacência ou apoio do poder judiciário desse estado é nesse sentido senhor presidente que faço uso aqui desta tribuna para que a justiça seja restabelecida porque o prefeito Idalesso está em pleno gozo das suas capacidades mentais de entender e de querer e tem total condição condições de tocar a gestão do município que já vem fazendo inclusive até o São João já está programado na cidade sob coordenação do prefeito Idalesso não só o São João como várias ações já aconteceram que melhorou a gestão da cidade que deu mais ações mais política pública ao povo de Nunes Freire é nesse sentido que eu espero que o tribunal reveja sua decisão e faça a justiça e que prevaleça a vontade do povo é que ter o prefeito conduzindo a cidade como o povo escolheu como o povo assim elegeu que o povo